Marcado Abraço o Pele, não tem frio Mas também não tem frio Achei O pele Achei 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 A CIDADE NO BRASIL Olha lá em cima, olha a câmera lá em cima de tudo! Também tem deste lado Pipinho, olha lá! Vê dos dois lados! Olha lá em cima de tudo! Olha lá em cima de tudo! Olha lá em cima de tudo! Mas olha lá em cima de todos nos любимos! Olha lá em cima de tudo! Olha lá em cima de tudo! Olha lá em cima de tudo! Olha lá em cima, tem que dar um chapéu! Olha lá em cima de tudo! Amém. Amém. Não ganha até a lâmpada. Vista, viu? Gasta a bateria toda aqui. Está bom. Este? Olha ali. Os Madagascar. Não é Madagascar? Isto é mega espetacular. Está fascinada. Aí vai aqui. Quais outros? Isto é o mais top que há para ela. Ela adora isto. Olha a sereia, Pepinha. Aqui atrás, aqui atrás. É amazing. E aí Olha a sereia. Olha a sereia. Floresta. Ogった! Tchau, tchau.